Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, galera, tudo certo? Eu já tô na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo pra vocês. Galera, antes de começar o vídeo, eu peço a todos vocês de deixar aquele like, beleza? Deixa o likezão pesado, mano. Aqui, ó, clique no joinha aqui pra fortalecer o vídeo, mano. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, se você gosta do canal, não tem o porquê de você não deixar o like, beleza? Então clique no joinha aí, mano, não vai tomar nem 10 segundos do seu trabalho aí, do seu serviço, beleza? Então clique no likezão aí e se inscreva aqui no canal, mano, pra dar aquela fortalecida e a gente chegar aos 2 milhões de inscritos. Falta pouco, mano. Então vamos realizar isso aí, beleza? Hoje o vídeo é esse aqui, como vocês podem ver, mano. O cara é forte, beleza? O cara é forte demais, mano. E hoje a gente tá aqui, mano, a gente vai dar uma jogadinha com ele. Vamos ver a força dele, beleza? Eu espero que todos vocês gostem do vídeo, mano. Porque eu acho que esse vídeo vai ficar muito top, velho. Aí tá ele, mano. Aí tá ele, boladão. Com certeza esse cara passou muito tempo na academia, né? Ó como é que ele chega... Nossa! O cara é o mais forte do mundo. Esse cara é o mais forte do mundo. Só dele pisar, ó, galera. Ó, só dele pisar. Aí, ó. Olha o que acontece, ó. Ó. O cara tem tanta força na perna que ele consegue dar esse pulo aqui, ó. 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 Vem aqui. Vem aqui. O cara é forte demais, mano. O cara é forte demais. Vem aqui, ó. Vem aqui. Você vai fazer o quê? Vem aqui você também. Vem aqui. Toma. Você vai correr? Você não puxou a arma pra mim? Você não puxou a arma pra mim? Toma. O cara é forte, mano. O cara é muito forte, velho. Vamos ver se ele aguenta uma explosão, rapaziada. Vamos ver se ele aguenta uma explosão. Beleza? Olha aí, ó. Na tora, na tora. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Além de aguentar a explosão, ele explode os carros, mano. O cara é brabo. O cara é brabo. Eu vou te falar, mano. O negócio é o seguinte, galera. O negócio é o seguinte. Vamos lá. Porque ele também, ele é justiceiro, beleza? Ele é justiceiro. Ele mata todo mundo, mano, que é do mal, beleza? Ele mata todo mundo que é do mal. E aqui tem umas pessoas que estão... Quer ver, ó? Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras, mano? Cadê os caras que estavam aqui, mano? Sabe, não? Mano, aqui, ó. Vem aqui, desgrama. Até bugou o cara. Ali, 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 ó. Peito de aço. Pode atirar, parceiro. Pode atirar à vontade. Toma. 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 Vem aqui, ó. Vem aqui, parceiro. Vem aqui. Vem aqui, você. Vem aqui que eu vou... Eu vou carregar você aqui, ó. Vou carregar pelo pescoço. Vou carregar pelo pescoço. Vou tacar você lá no seu amigo, ó. Toma. Gruda na parede. Vem aqui, você tá com a mochilinha? Você que tá com a droga? É você que tá com a droga? Então, toma aqui, ó. É, doidão. O negócio comigo é diferente, parceiro. O negócio comigo é diferente. Você também tem droga? Você também tem droga, parceiro? Você também tem droga? Pois sim. Esse já foi, mano. Mas tem mais por aqui. Estou sentindo o cheiro, mano. Tem mais por aqui. Tem mais por aqui. Cadê? Ah! 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 Esse aí se matou sozinho, mano. Que desgrama! Toma! Nossa! E aí, parceiro? Vai atirar em mim? Você tem certeza que você vai atirar em mim? Tem certeza que você vai atirar em mim? Eita, caramba! Tô falando que o cara é forte e ninguém acredita, né, mano? Tô falando que o cara é forte e ninguém acredita. Ninguém acredita. Ninguém acredita em mim. Quando eu falo que o cara é forte, ninguém acredita em mim. Cadê? Onde foi parar ele? Rapaz, você também é forte, né? Porque você não morre de jeito nenhum. Toma. Olha só, mano. Tanto de rastro de sangue que deixa, velho. Eu acho que esse aqui já foi, né, velho? Eu acho que já foi, né, mano? Mesmo assim, toma, desgrama. Eu vou pegar esse cara aqui, mano. Eu vou fazer isso com ele, porque, na moral, posso te falar a verdade? Posso te falar a verdade, mano? Esse cara aqui já tá me enchendo o saco, mano. Beleza, voltamos aqui, galera. Voltamos aqui. Vamos lá. Vem aqui, desgramaço. Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Homem forte tem que manter suas habilidades, beleza? Homem forte tem que manter suas habilidades. O negócio é o seguinte. Oxi. O pessoal fica com medo, ó. Só de eu passar, ó. Ah, você não ficou com medo, não? Ficou com medo, não, né? Tô, beleza. Próxima vez você tenha medo, viu? Tenha medo de mim. Porque além de, ó... Será que ele... Será que ele poca um trem, mano? O cara é tão forte que ele deve pocar um trem, né, mano? Ele poca um trem. Isso é certeza. Isso é certeza. Vocês viram isso aí, né? Mas beleza. Vamos continuar aqui. Vamos continuar com a nossa missão, beleza? Do cara mais forte do mundo. Desencosta, sai da frente. Sai do meio. Sai do meio, menino. Vambora, vambora, vambora. Corre, 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 mano. Corre, corre, corre. Falando nisso, antes de ir pra praia, vamos passar aqui na área dos traficantes. Vamos ver o que tem pra nós aqui. Beleza? Aqui, ó. Toma. Olha o tanto de traficante. Olha o tanto de traficante. Toma. Vem aqui, traficante. Vem aqui. Vou atacar você no seu amigo. Toma. Vem aqui você também, parceiro. Toma também. E você, tá armado? Tá armado até o peito de aço, parceiro. Já viu aquela expressão? Você é grande, mas você não tem peito de aço, não. Mas eu tenho. Eu tenho. Cadê o seu amigo? Cadê o seu amigo que tava aqui? Cadê o seu amigo que tava aqui? Toma. Toma. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Vem aqui, Daniel. Você tá pensando o quê? Já sei o que eu vou fazer, mano. Aqui, ó. Vem aqui. Eu sou tão forte, mano, que eu pego um roche na mão dele. Cadê? Tem mais traficante aqui? Tem mais traficante aqui? Aqui, ó. Tem mais traficante aqui? Chegamos nas outras. Chegamos na outra área de traficante, mano. É, é. Eu falei o que eu faço contigo, né? Eu falei o que eu faço com traficante, né? Vem aqui. Eu falei o que eu faço com traficante, mano. Toma. 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 Vem aqui, parceiragem. Vem aqui, parceiragem. Vem aqui. Toma. 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 Tá doida, pô? Toma aqui. Toma. Tem que explodir esse carro Tem que explodir esse carro Tem que explodir esse carro Toma Toma Demorando pra explodir, velho E você também Toma Toma, você também Tá acontecendo alguma coisa, eu tô sentindo um cheiro Tava cheio de gente aqui, mano Eu tô escutando tiro ali, ó Tá todo mundo correndo Todo mundo desesperado por causa de uns imbecis Que não me deixa malhar, mano De uns imbecis que não me deixa malhar, mano Eu quero só malhar, mano Cadê você? Cadê vocês? Cadê? Ah, achou, né? Achou, né, parceiro? Achou, né? Tá com um minigun, parceiro? Tá com um minigun? Toma Esse doidão da minigun aqui tá me enchendo o saco, hein Esses caras aqui, mano Esses caras aqui, ó Que não me deixaram malhar São eles mesmo São eles mesmo que não me deixaram malhar, mano Vamos aqui, ó Você também Você que não me deixaram malhar Cadê? Vem aqui Vem aqui Toma Esmaguei Esmaguei Esmaguei, parceiro Esmaguei Vem aqui Preciso dar uma ajudinha aqui, mano Preciso dar uma ajudinha aqui Vamos aqui Três Nossa, que nocaute Que strike Você também, doidão Eu tô querendo ajudar, entendeu? Você tá querendo Desgrama Vem cá Carniça, velho Vem cá Toma Vem aqui Vem aqui Toma Acabou? Acabou não? Rapaz Vem aqui Vem aqui, doidão Vem aqui Vem aqui Vem aqui também Carniça, vambora Vambora Vamos deixar esses caras aqui, mano Vem cá Vem cá Desgrama Vamos deixar esses caras aqui Vambora, mano Vambora Vamos tentar pegar um avião no colo Vamos tentar pegar um avião no colo Vambora Estamos aqui no aeroporto Ao lado de um Boeing Ao lado de um avião internacional E aquele que tá chegando ali? E aquele que tá chegando ali? Não Ó Olha Ele continuou voando Guardou as rodinhas E foi embora Que loucura, mano E você? É igual aviãozinho de papel Quando você taca na escola Ó Ó Ó lá Ó Ó lá Ó Guardou a rodinha E foi embora Rapaz Esse cara deveria trabalhar aqui, ó Ia ajudar pra caramba, viu? Ia ajudar muito Mano do céu Esse cara, velho Pô Que o avião todo Olha isso aí Que isso Você viu? Virou Superman agora Rapaziada Rapaziada Esse cara é o mais forte do mundo, sem dúvida Eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo Já sabe, né? Se gostou, já sabe aquele likezão pesado Aquele joinha aí pra ajudar E se inscreva aqui pra gente bater 2 milhões de inscritos, mano 2 milhões Então eu conto com todos vocês aí Compartilhando esse vídeo o máximo, beleza? E é isso aí Tamo junto É nóis E até a próxima E até a próxima